Fala investidores, agricultor financeiro na área e hoje pessoal a gente vai falar de Banco Paine, né? Código de Negociação em Bolsa PINE4, ações aí que só tem preferenciais, que já dá a entender aí que o controlador ele não quer ter acionistas, né? Não quer ter sociedade, quer ter só financiadores. Esse banco no passado, bem lá no passado mesmo, até os anos de 2007 até 2012, era um dos grandes pagadores de proventos da Bolsa de Valores, tá? De lá pra cá a coisa parece que foi, como a gente fala aqui na roça, né? Parece que a vaca foi pro brejo um pouco. Recentemente o banco passou por uma reestruturação e voltou até a dar lucro, tá? Pessoal, hoje o vídeo número 222 da série Scaneando Ações da Bolsa, que a gente tá aqui analisando uma a uma as mais de 400 ações que tem na B3. Série tá impertível, se você for novo aqui a gente convida a se inscrever no canal, deixar o like aí no vídeo. E lembrando que no final do vídeo a gente vai dar uma classificação aí pro papel, tá? Papéis classificados como top, a gente vai fazer um estudo aprofundado junto com vocês aqui no canal. Então bora lá falar sobre Paine, né? Banco Paine. Hoje o valor de mercado do banco é de 318 milhões de reais. Quando ele abriu seu capital lá no ano de 2007, ele tinha um valor de mercado de 1.600.000.000 de reais. De 1.600.000 para 305.000, cara, o negócio se dividiu aí por várias e várias vezes, né? Quando a gente olha o histórico de dividendos do papel, lá no ano de 2008, esse banco pagou um dividendo de 61%. Cara, os dividendos antigamente, parece que eles eram mais parrudos, né? Contas e relatos de pessoas mais antigas na Bolsa, que eu conheço, que no passado você comprava ações, três meses depois você recebia o dividendo que dava pra você comprar a mesma quantidade de ações que você teria recebido. Então o dividendo praticamente dava o valor da ação. Hoje não, hoje esse dividendo de miséria do caramba aí que esse pessoal paga pra gente, né? Parece que não faz nem cócegas no bolso, a gente já recebe aquilo ali, parece ser uma mixaria muito grande, né? Mas foi um banco aí, um grande pagador de proventos aí, desde 2007 até 2016. De 2017 até 2022, essa companhia não pagou proventos, tá? Veio pagar agora no ano de 2023 um provento aí de 6 centavos, que dá um dédito aí de 3,66. Quando a gente olha o histórico de cotação do papel, quem entrou lá no IPO tá perdendo aí 88% aí do patrimônio investido. Quando a gente olha a cotação lucro, né? A gente vê aqui que a cotação caiu bem mais do que o lucro da companhia. Agora ela voltou a dar lucro, fechou 2022 aí com lucro aí de 40 milhões de reais. É um banquinho bem pequenininho, tá? Que passou por uma reestruturação, igual a gente falou, deu um prejuízo grande aqui no ano de 2017, 262 milhões de reais de prejuízo. Mas tem aí feito a reestruturação, parece que tem feito o trabalho de casa e voltou a dar lucro, tomara que continue, né? A gente torce muito para as instituições nossas aqui brasileiras. Quando a gente olha o PL do banco, o PL dela é de 8 vezes, né? Ou seja, em relação ao preço-lucro, hoje ele tá mais caro do que Bradesco quando a gente olha por esse indicador. Então, aí cada um aí tem que parar e pensar se vale ou não a pena, né? Lá no ano de 2008, ele teve um PL de duas vezes, né? Ou seja, em dois anos o lucro do banco pagava o investimento do investidor. Possivelmente, quem comprou em 2008 deve estar com essas ações aí de graça, só pela quantidade de dividendos que já recebeu aí no período de 2007 até 2016, tá? Hoje não mais. Pessoal, quando a gente olha o patrimônio do banco, a gente vê que o patrimônio acabou caindo aí durante um bom tempo, né? E quando a gente olha num longuíssimo prazo, o patrimônio tá super estagnado, tá? Meio que não sai do lugar há um bom tempo. Aumentaram aí as receitas, né? E também aumentaram as despesas. O lucro líquido, por outro lado, voltou a crescer. Foi um banco que no passado aí teve aí até um lucro líquido de 187 milhões de reais. Foi o seu lucro máximo, isso foi lá no ano de 2012. Mas de lá pra cá o banco veio se deteriorando muito e agora parece que ensaiou uma recuperação aí, né? Quando a gente olha o lucro, a gente divide esse lucro pelo número de ações, hoje tá dando um lucro por ação de 21 centavos, tá? O valor patrimonial dele é de R$4,66. Quem tá comprando hoje tá pagando a metade do valor intrínseco da ação, que é de R$4,66. Quando a gente olha aqui o Dividend Payout, distribuiu em média aí em 2022 27% do lucro, tá? Mas em média era um banco que distribuía aí muito do seu lucro, distribuiu aí 81% lá em 2014, 2013 68%, em 2015 distribuiu mais de 100%, porque com certeza eles tiraram do lucro de 2021, e de 2014 distribuíram em 2015, tá? O PDD do banco que no passado era negativo, igual lá no ano de 2020, tá? Por que que era negativo? Porque ele não tinha risco aí de não receber o dinheiro emprestado, tá? Então praticamente ele tinha poucos empréstimos. Em 2021 foi zero, já em 2022 a gente teve um crescimento aí no PDD, mas é uma situação bem tranquila, R$34 milhões para um banco aí que tem aí uma baita de uma receita, tá? Comparada com o tamanho dele. Quando a gente dá uma olhada aqui nas despesas com o pessoal, o negócio meio que não sai do lugar há um bom tempo, né? Super estagnado. Quando a gente olha as receitas com serviço, também teve um leve crescimento aqui no ano de 2022, mas bem pouquinho mesmo. Quando a gente olha aqui o controle acionário, a gente tem o Norberto Nogueira Pinheiro como o principal controlador do banco com 44% das ações ordinárias. O que eu não entendi aqui é onde que tá o restante dessas ações, que ele tem 44% de participação aqui, ele é o principal controlador, mas cadê os 52% aqui de ações aqui disponíveis? Então possivelmente tá isso aqui, esse controle acionário aqui tá meio furado. Isso aqui deve tá errado. Pessoal, é um banquinho muito pequeno, tá? Quando a gente entra num banco pequeno assim, a gente tem muito risco e pouco resultado. Pode ser que no passado, o setor bancário aqui no Brasil, principalmente lá nos inícios dos anos 2000 até 2015, os bancos faturavam muito, tinha um crescimento muito forte, economia forte, a gente teve uma economia muito forte, de 2000 até 2012, até antes da Copa do Mundo um pouco. Depois da Copa a gente teve uma contração e, fala a verdade, não nos recuperamos mais igual a gente teve esses patamares lá de 2000 até 2012. De lá pra cá, o banco não pagou em proventos, voltou a pagar agora em 2022. Eu, sinceramente, eu acho que tem opções mais interessantes, tá? Principalmente quando a gente dá uma olhada lá na relação preço-luxo, tamanho do banco, quando a gente compara com o Bradesco. Então, eu acho que hoje eu prefiro o Bradesco, mas mesmo assim, o banco tá sendo reestruturado. Meus parabéns pela diretoria, tá? Tá aí fazendo uma recuperação do banco e a gente torce pra essa recuperação. Vou colocar aqui o papel em observação. Mas não é nada que enche os olhos, ah, que papel legal, tem que ter esse papel. Então, pra mim, eu acho que isso não vai ter um grande upside de crescimento nos próximos anos, tá? Principalmente banco pequeno. Hoje tem uma competição muito grande, né, por cliente. Esses bancos digitais aí, praticamente, eles trabalham de graça, né? E acabam atrapalhando os bancos aí que querem aí crescer e querem entregar resultado aí pros seus acionistas. Pessoal, o vídeo de hoje é só esse. Um grande abraço a todos. Se assistiu até aqui, deixa seu like e bons investimentos. Um grande abraço a todos.